Música Cara, eu tive que mandar lavar o carro Tipo, é por fora, só uma ducha Não é a limpeza oficial do carro Nada, gente Tá tão sujo pra passar por uma vistoria agora E até a marca do chassi No vídeo Não é nem pra ver, cara Então, pra que faça uma ducha só por fora Só pra tirar a terra Por dentro continua sujo o mesmo dele Tá até gostando dele sujo Uma roupa Cara, eu tava gostando dele sujo, cara Ai, não Ó, lembrando mais uma vez, cara Vai ser feito um deteio a limpeza oficial desse carro, tá? É... Porque o negócio tá feio mesmo Tá muito feio Só que não vai adiantar nada Só pra finalmente ver o número do chassi lá É isso que vai ser feito Música 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 Próximo passo, carro alavado Eu vou mostrar com detalhes daqui a pouquinho pra vocês Fazer a vistoria E é legal, cara Porque eu sou uma empresa Os caras vêm em casa Então você não precisa pegar aquela fila E ir até o lugar Não, cara Se liga pros caras Vistoria no carro Vem em casa É rapidão Eu acho mais fácil Cadão, cadão Na semana que vem Já vai ser feito agora O banco de couro E por último o DT Então eu tô dando uma aliviada da sujeira Não vai dar trabalho Em motor, interno Cara, achar aquele encardidão Eu quero ter aquela impressão Aquela reação primeira Que, meu Pega um carro sujo que tava Você que acompanhou aqui no canal Desde a primeira etapa Que eu peguei o carro lá Que eu comprei Até a etapa final Eu quero ter essa reação, cara De ver o carro limpo, cheiroso Falar assim Meu, valeu a pena, cara Eu acho que vai valer muito a pena Eu acho que o carro não tá bonito O que você acha esse carro, meu? Coloca nos comentários E aí, você acha esse carro da hora? Pô, esse carro é muito bonito, mano É louco, né? É velho, mas ele é legal, né, mano? É lindo demais Meu, e o carro tá tão zoado por dentro, ó Tá até fedendo Tem um aromatizante aqui Jogar um pouquinho Deixar aberto Uma unventa Só passar o cheiro, mano Só um pouquinho de agudo, hein? Ó, o trabalho da funilaria já foi feito Tá vendo? Muita gente fala assim Edu, por que você não pintou o carro inteiro? Porque não precisa, gente O carro tava legal Não precisa O que não foi pintado Vai ser corrigido tudo no polimento Vai ficar animal Pode confiar Então, pintou o teto aqui Pintou a porta E do outro lado um negocinho também Mas aqui, ó Capô, você pode ver Vai ser corrigido no polimento Isso aqui tá tranquilo A pintura tá boa Mas só tá um pouquinho gasto com as poeiras Nada mais que isso Ó o farol, olha isso Tá craquelado, né? Tá zoado Vai arrumar também Vai ficar muito legal Gente, o que mais? O que mais? Esse lado aqui também tá zoado Tá vendo? Né? Por que que eu mostro isso E até fica o meu? Nossa, o carro tá sujo Eu não sei o que que legal É porque eu quero ver a transformação Eu quero mostrar pra vocês Que você pegando um carro Por mais que esteja abandonado Cara, tudo tem jeito Tem que fazer uma coisa bonitinha Mas tudo tem jeito E não é um bicho de sete cabeças Coisas do outro mundo Que, ó, meu Deus Não dá pra fazer Dá pra fazer É só ter calma Bonito, o carro tá ficando bonito, hein? O que que você acha, gente? Coloca nos comentários aí Fala aí Já posso mandar o Pix Pra quem quiser comprar ou não? O que que você acha? Olha aí Louco, né? Ó Cara, a primeira coisa Que as pessoas tem que se ligar Pra um carro 2007 Sempre vai aparecer um defeitinho É um carro que tava abandonado Há quatro anos Aquela coisa toda Eu vou deixar o mais legal possível Mas ele é um carro 2007 Primeira coisa E a segunda coisa Ele ainda é um carro 2007 É um carro que tá abandonado É um carro velho É um carro velho legal Entendeu? Mas tem que se ligar nisso Muita gente fica Ai, sujou o carro Cara, eu não sou escravo de carro Eu gosto muito de carro Vocês sabem disso Mas eu não sou escravo de carro, não Eu gosto de ter De usar Deixar assim O mais legal possível Imaginável Mas, meu Ai, apareceu um risquinho Porque eu peguei a estrada Ai, sujou Cara, isso não é pra mim não, cara Na boa Carro foi feito pra usar E se divertir Tem que ser legal Lembra, a documentação saiu em 28 dias Demorava 6 meses Até mais Aí foi diminuindo o tempo Esse carro veio do DR A preensão do DR Carro 4 anos parado Saiu em 28 dias a documentação Eu não fiz tudo no carro ainda Mas já dá pra fazer a vistoria Eu não tenho a documentação do carro Pra fazer essa vistoria Nossa, amigo aí Qual que é o nome mesmo? Eliab Eliab Tá fazendo a vistoria Mostra aqui, ó Ó Não tem documentação Mas tem a nota fiscal do carro Que é o suficiente Pra fazer a vistoria, né Eliab? É isso aí É isso aí, ó Eliab vai fazer a vistoria Num carro desse Conta pra gente, ó 4 anos parado O que as pessoas tem que se ligar Pra fazer a vistoria Antes de mandar fazer a vistoria? Ah, tem que fazer a vistoria, né? Pra ver a numeração do motor Chassis Se tá correto, né? Se tá tudo certo, né? No vidro Tudo mais Lanterna Aquela coisa toda, né? Pneu Tudo, né? Tudo certinho Tá bonito, né? Tá bonito É o que eu sempre falo O dono de carro antigo Tem duas aflições A primeira aflição é Se vai pegar na primeira Pegando o leão A segunda aflição Será que passa, né? Essa segunda aflição, cara Vai passar Não tem problema esse carro, não É essa a grande pegada Então o que ele vai ver? Vai ver Chassis Lanterna Pneu Vai ver a marcação nos vidros Foi tudo certinho Bonitinho Tinha um vidro que não tinha marcação Que foi exatamente o vidro trocado Já foi marcado também Tudo pra passar na vistoria, cara Pra não ter problema Então Se você comprar um carro no leilão Qualquer outro tipo de carro Cara Não esquenta a cabeça em Muita gente acha que é aquela coisa Às vezes Bicho de sete cabeças, né? Que é um problema Que é burocrático Não é, cara Leva tempo, entendeu? Mas não tem nada assim demais Cara É bem simples fazer Onde é a do Volvo O motor é aqui Caraca Pra ver isso aí vai ser complicado Ah, tá ali O chassi do motor tá ali Não dá nem pra ver Muito escuro Esse aqui é o chassi normal E aí vai Cara E o que é legal Por exemplo Você vê em São Paulo Tem uma porrada de vistoria Legal Como eu não tenho muito tempo Pra ir até o local Aquela coisa toda Por causa do trabalho na televisão Gravação no YouTube Tudo mais Cara Tem essa vistoria aqui Vou até mostrar a sua camiseta Aqui, ó Tá vendo? MGK Vistoria Veicular Os caras, mano Vão até a sua casa Pra fazer a vistoria Cara Eu acho cômodo Imagina você tá no trabalho Você tá no trabalho lá Não tem tempo de sair Os caras vão lá Fazem a vistoria Na sua casa No seu trabalho Cara É comodidade Eu prefiro isso, cara Simples assim Por isso que eu indico Uma boa empresa Pra fazer isso, tá bom? É isso aí, cara Não tem muito o que falar Desse Volvo, né? Tá legal, né? Vamos só esperar aí Pra ver o que ele faz Pra ver se vai passar Eu acho que vai passar Coloca nos comentários aí A Volvo vai passar Na vistoria Você viu que já ligou De primeira, cara O Volvo já ligou De primeira E aí, passa ou não passa? Ó Cara, o carro Eu garanto que vai passar Mas pela sujeira Meu Deus do céu Tá suja aqui dentro, hein? Olha Até coloquei um Um acento Um pano ali Um negócio Pra tapar o banco Que negócio tá feio aqui Ó Vai pro rocha esse banco, hein? Olha, dá até pra ver Esse carro vai lá pro rocha Muita gente até pediu Deu a dica muito legal De pintar o banco, né? Tingir que tem tinta especial Eu não vejo necessidade Mas O especialista é o rocha Eu não entendo muito De banco de couro Vou deixar pra quem entende Olha aí Aqui atrás Vai ter que fazer também Tá vendo? Eu acho que esse banco Vai ter que fazer inteiro Não sei Beleza? E depois Olha só E depois Vai fazer o seguinte, cara Eu já escolhi o cara Que vai fazer O detail Nesse Volvo aqui É conhecido Surpresa ainda, tá? Surpresa É conhecido Faz um baita trabalho Tem canal aqui no YouTube É um canal grande até, viu? E muito legal O cara faz, meu Um trabalho animal E ele fala assim Edu, joga pro pai Deixa que eu resolvo Então eu vou jogar pra ele lá Na próxima semana Eu vou primeiro Mandar fazer o banco E já na próxima semana Na sequência Já mando fazer lá É o tempo do documento Tá pronto também Vou fazer eu mesmo Até vou mostrar pra vocês Eu mesmo vou fazer Pelo Detran Entro no site lá Mando fazer Cara, é coisa mais simples do mundo Mas muita gente ainda acha Que é bicho de sete cabeças E não é É só fazer É bem simples É, cara É só parar pra fazer Olha lá Tira a foto Do carro Belezinha Olha o olhar Olha o olhar dele Ele tá gostando do Volvo No final você vai mandar Uma oferta dele Não vai não? Com certeza Vai querer mandar Uma oferta no Volvo Beleza Legal Ah, e outra coisa Os pneus eu já falei, cara O pneu tá zoado Quer dizer Aparente ele não tá Mas ele tá quadrado Por muito tempo Que ele ficou Muito tempo Que ele ficou parado Cara, ele ficou quadrado Então os quatro pneus Vão ser trocados Os quatro pneus Desse carro aqui Esse aqui, ó Daqui a pouco Já tá pro chão Já Tem um furinho Eu tô segurando Eu tô postergando Postergando Por quê? Porque eu vou trocar De uma vez mesmo Então já que eu vou trocar Já deixa furar mesmo Não tô nem aí O pneu já era Já era mesmo Foi pro saco Só que ainda nem vou aproveitar mais Estepe dele Vixe, ó Tá sujo Tá zoado pra caramba O estepe dele aqui, ó Aqui o estepe fino dele Olha lá Eu nem vou usar este macaco aqui Tá zoado Isso aqui nem ferrugem Isso aqui é sujeira mesmo De terra Olha que caraca Vai ter trabalho aqui Olha lá O meu fininho dele aqui Só até o tempo de comprar o outro agora Pra chegar na loja Tchau 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 Tchau. Música 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 Já era, pneu trocado E esse aqui, olha como que ficou Olha, já era Quadradão, já estava quadrado Já, né? Foi pro saco Já, né? Rasgou aqui Já ia trocar mesmo, então Tchau, lixo Nessa vistoria, o laudo, por exemplo Ele é aprovado, né? Normal, só que ele é aprovado com o que? Com apontamento O que é isso? Essa placa aqui Vai ser trocada e está toda gasta Então o apontamento vai ser que eu vou ter que trocar Pela placa Mercosul, que eu acho horrível Mas vai ter que trocar Não vai ter jeito e vai estar tudo certo Olha o nível do estepe, cara Macaco está ali, chave de volta Olha o ovo que tem ali Ah, falei pra ele Tem que lavar a mão com querosene depois Falei, numa vez em dia Né? Deixa até você Eu vou deixar aberto aqui Olha, velho do céu Fala aí, ó Quem vai fazer o DT aí? Não vou falar o nome, mas vai dar trabalho, hein? Olha por dentro Olha, velho do céu Que sujeirada, cara Você acha que eu gosto disso? Quando eu falo, eu dou risada É óbvio que eu não gosto disso, cara Mas, isso aqui é pra mostrar pra vocês Todas as etapas, todos os processos do carro Continua sujo, mesmo passando pano e tudo mais E vai ficar muito legal esse carro E hábio E aí, passou ou não passou? Passou, com certeza Já era, né? Eu sabia que ia passar Desde o primeiro eu sabia que ia passar 100% aprovado Foi, né? Legal, ó, procura os caras Os caras vão na residência e tudo mais É muito cômodo isso, né? É isso aí Na Grande São Paulo, né? Na Grande São Paulo? Ligou já era, né? Ligou, mandou o endereço Vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês Tá, pra ajudar Amigão, valeu Obrigado Sucesso pra você É isso aí, ó Vissoria no carro tá feito Aprovado Passei a primeira ducha nesse vídeo Aqui nesse canal Próxima etapa do Volvo Vou mandar lá pro Rocha Pra fazer o banco de couro dele Vai ficar animal E depois disso Vou fazer a documentação Vou mostrar pra vocês Depois disso vai vir o detail Pra dar aquela etapa final nesse carro E vocês vão acompanhar tudo nesse canal Se você não tá inscrito ainda Eu te convido Se inscreve nesse canal Deixa teu like Aciona o sininho aqui em cima Porque todo vídeo que eu postar aqui De leilão, do Volvo Ou de outros carros Você vai ver só o que vai vir pela frente, gente Além desse aqui eu comprei outro Mas eu não vou falar ainda, tá? Vocês vão saber daqui a pouquinho Nesse canal eu vou mostrar pra vocês Então, deixa seu like Se inscreve nesse canal Aciona o sininho Tamo junto Tchau